Olá! Hoje no Diversidade a gente recebe um convidado super especial para falar sobre breakdance. O B-Boy Luizinho nasceu em Governador Valadares, mas cresceu em Ipatinga e foi lá que ele conheceu as danças de rua e se apaixonou pela cultura hip hop. Durante a nossa conversa ele falou não só da própria história com a dança, mas principalmente sobre a história do breakdance. Meu nome é Wesley Luiz Costa Ribeiro, mas meu vulgo é B-Boy Luizinho. B de breaking, boy de garoto, é um termo feito pelo, no caso foi um apelido dado pelo DJ Kuhl Hark, que ele é um jamaicano que foi para os Estados Unidos e responsável, um dos responsáveis pelo surgimento da cultura hip hop. Quando eu falo um dos responsáveis, porque graças a ele e a sua irmã fizeram a primeira block party, em 1973, no dia mais exato 11 de agosto, surgiu hip hop. O break tem um papel muito fundamental dentro da cultura hip hop, inclusive muitas pessoas não sabem, mas é a primeira dança da cultura hip hop, que nasceu dentro das festas de Kuhl Hark e sua irmã Cindy Campbell, lá no Bronx. Depois disso, outras danças vieram, depois do break. Inclusive tem danças também de rua que ela antecedem o break, mas elas não são consideradas da cultura hip hop no contexto passado, porque não existia hip hop, mas existiam alguns elementos e tal. Mas o break, ela é muito importante por ser a primeira dança da cultura hip hop. Antes do break, já existia o lock, já existia algumas danças derivadas do funk, inclusive na década de 60, já existia também up rock, ou Brooklyn rock também. E depois do break, o break já nasceu dentro do contexto do hip hop, depois do break também surgiram outras danças urbanas. Eu poderia citar o House, que é muito conhecido, o Eck e demais danças. O Michael Jackson foi uma grande referência para mim. Bem ali próximo de casa, a minha mãe de criação, a Glorinha, ela é conhecida como Glorinha, ela sempre gostou de Michael Jackson e me apresentou. Eu gostei muito. Aí ela ficava brincando com a galera ali da Antônio Boaventura, Batista. Bom, gente, vou imitar o Michael Jackson, eu sempre falava, imita aí e tal, tal, tal. Ela falava assim, vai Luizinho, vai Luizinho, eu era ruim demais. Então, o Michael Jackson para mim é muito importante. Ele é a primeira pessoa que eu vi dançar, eu vi quebrando. Eu estou falando quebrando assim para a galera entender. Mas eu poderia falar que todos os movimentos que a gente faz tem um sentido. Tem a onda, que é o wave, né? O Michael Jackson faz vários estilos de dança. Então, ele faz o wave. O wave é onda, né? Ele faz também, na época do Jackson 5, principalmente, ele fazia o lock. O lock, não sei se vocês já ouviram falar, a dança do Claudense. É o Claudense, dança do palhaço e tal. Também, ele dançava também o robozinho, que é muito conhecido. Robot dance e outros estilos de dança também. Estrobe, o Michael Jackson dançava estrobe. Estrobe é... O nome veio do estrobo, essas luzes que vocês utilizam em boate, né? Então, ele é muito importante. Eu conheci vários elementos. Isso sempre ficou na minha cabeça. E outras coisas, né? Outros filmes. Tudo que aparecia aí, ele me chamava atenção. As pessoas me falavam lá de casa e eu vi. Ele é muito importante pra mim. Eu sou fã zão dele. Inclusive, eu tive a oportunidade, uma vez, de ter um grande bate-papo com o Rodrigo Teaser. Pra mim, foi uma grande realização. Eu já acompanhava ele. Ele é um brasileiro considerado o maior cover do Michael Jackson do mundo. Então, pra mim, foi uma grande realização. Grandes referências pra mim. Inclusive, tem um grupo de break que eu gosto muito, que é a Rocksteady Crew. O Clube, eles são referência. E também tem outros grupos de break. Uma grande inspiração é o grupo também que eu participo, que é o Revolution Break. Ele nasceu ali no Vale do Aço. E ele tá na ativa desde 1999. É um dos grupos ao qual eu faço parte até hoje. Eu entrei por volta de 2005. Dei uma pequena saída e retornei. Coisa de intervalo de menos de um ano. Meu primeiro professor se chama Marquinho. Eu era jogador de vôlei e já jogava capoeira. Capoeira eu comecei em 2001. Assim, eu lembro muito bem que tinha vários grupos que passavam na TV. Eu lembro também que eu conheci muitos grupos no YouTube, em Cartes. New York City Breakers é um grupo deles. Rocksteady Crew. E entre outros. Tem a Spin Force Crew. Eu poderia citar vários. Então, nessa caminhada minha, eu fui fazendo cursos. Eu fui pegando palestras. Inclusive, não só de dança, mas como outras áreas artísticas também. Tudo que aparece assim, eu vou fazendo. Então, sem querer, eu fui me profissionalizando. Assim, só de arquivos, esses treinos, que eu consigo comprovar, eu tenho de 2009 pra cá. Agora, tem as pessoas também que tem na memória. Eu não tenho, de 2009 pra trás, eu não tenho nada. Mas tem as pessoas que comprovam também, pode contar a minha história. Então, a minha profissionalização se deu, assim, esses montes de arquivos. Inclusive, tá servindo até pra mim dar entrada no SATED, eu tô dando entrada no SATED. Eu procurei o SATED, que é o Sindicato dos Técnicos Artistas de Minas Gerais, que tem no Brasil todo, é nacional. Eu procurei eles pra, recentemente agora, pra profissionalizar. Aí, eles me explicaram o processo e tudo mais. Olha que interessante. Passei meu currículo pra eles, eles pediam pra ver fotos, jornais. Eles falaram assim, uai, você não precisa de passar pela banca, não. O tempo que você tem, que você comprovou, de 2009 pra cá, você já é qualificado pra ter a carteirinha e tudo mais. Então, eu dei entrada no processo. É uma curiosidade. Tô me profissionalizando pra dança. Tô pendurando a chuteira, inclusive, agora. Tô abandonando a obra. Por enquanto, tempo indeterminado. Eu vou dar meu melhor na dança. E é isso aí, né? Dei entrada no processo agora. Nesse mês que passou. E agora é aguardar, né? A carteirinha chegar. Eu vou receber muita crítica pelo que eu vou falar, mas a culpa é das pessoas que aprontam e utilizam o nome da cultura e, infelizmente, utilizam até as vestimentas, né? A culpa é muito das pessoas. Mas o hip-hop, ele nasceu pro bem. Ele é marginalizado também, quando eu falo que a culpa é das pessoas, é dos dois lados. É culpa de quem utiliza mal e culpa de quem vê e não sabe a história. faz um pré-julgamento sobre a cultura hip-hop. O hip-hop, ele tem filosofia, tem a data do Marco, tem a data do... quando ele foi fundado a primeira ONG da cultura hip-hop, né? A arte, no geral, e o hip-hop, ele tem um fundamento importante, né? Um papel importante na sociedade. Ele é um forte instrumento de transformação social, né? Como outros instrumentos também. E eu, particularmente, eu comecei a trabalhar o hip-hop e utilizar ele. Eu ainda era adolescente. Eu tinha 16 anos, né? E eu já havia ali na adolescência, com 16 anos, no projeto Arte e Vida, do meu amigo Lucas Valdivino, eu já via que já funcionava com jovens. Então, nós começamos... Eu comecei a dar aula ali na Rua Faizão, ali no Vila Celeste. Ali foi por volta de um ano e meio, até a gente subir para a caixa d'água. Subimos para a caixa d'água em 2008. Então, eu sempre vi o poder que o hip-hop tem. Não é à toa que hoje grandes marcas, multinacionais, internacionais, nacionais, até regionais, igual essa daqui que eu estou, está investindo no hip-hop. Porque está vindo, pesquisando o que é o hip-hop. E está vindo que o hip-hop é do bem. A gente costuma falar que hip-hop é o poder infinito de ajudar as pessoas. Porque se você voltar na origem, no marco do hip-hop, você vai ver que o hip-hop, ele é conhecido como Back to School Jam, que é o encontro de volta às aulas. Foi um encontro para arrecadar dinheiro para comprar material escolar. E eu poderia dizer várias coisas sobre o hip-hop. Então, o hip-hop, gente, ele tem um papel muito importante na sociedade. Ele transforma vidas. E eu tenho muito o que falar de vidas que foram transformadas através de mim, das ações que nós fazíamos. Então, o hip-hop é muito importante para a sociedade. Assim como outras artes também é. Depois do intervalo, o nosso convidado fala sobre a relação dele com o Caratinga. Fique ligado! Estamos de volta com o Diversidade, hoje recebendo o b-boy Luizinho. Ele dá aulas de breakdance no Vale do Aço e recentemente esteve aqui em Caratinga para ministrar uma oficina no Nudoc. Luizinho contou que as cidades da região sempre trazem boas lembranças para ele e que a história do hip-hop por aqui rende assunto para muitas horas de conversa. Toda vez que eu venho para o lado de Caratinga eu lembro essa questão. Em 2011, as pessoas não sabem, mas eu gosto muito de sertaneio. Em 2011, eu fui em Iapu. Olha só para você ver que interessante. Eu fui lá para Iapu ver o show do Leonardo. Aí teve um momento que teve o DJ, que eu não lembro o nome. Aí eu sou, eu não posso escutar a música não, porque eu danço em qualquer lugar. Eu sou um tipo de b-boy, que eu danço em cascalho, eu danço em asfalto, eu danço em qualquer lugar que você colocar para dançar, até no chão, cheio de sabão, eu estou dançando. Então, eu dancei lá também em Iapu. conheci um grupo chamado Scratch Black Dance. Scratch é aquela referência que os DJ fazem nas bolachas, no disco, criado pelo Grand Wizard Theodore. Conheci a galera de São Sebastião do Anta. Eles foram os primeiros a me fazer o convite, os primeiros a me levar. Eu até falo, que graças a ele outras pessoas me descobriram na questão de dar aula para fora. Então, inclusive, o primeiro lugar que eu fui dar aula, saí de Patinca para dar aula, foi São Sebastião do Anta. Então, toda vez que eu passo nessa estrada aqui de Iapu, aqui em São Sebastião do Anta, eu fico lembrando. Então, assim, caramba, eu fui no show do Leonardo, conheci a galera e comecei. Aí, depois disso, eu não parei mais. Então, Caratinga contribuiu muito para a cultura hip hop do Vale do Aço em determinado período e até hoje. Falo de um período até hoje. Por quê? Aqui, tem um grupo que chama protesto verbal. O grupo se chamava antes Criminal Scratch. Entendeu? Eles, é um grupo antigo, antigo, surgiu na época do Racionais. Eu, inclusive, vou mandar um abraço para o meu amigo Black Jay. Eles faziam várias apresentações em patinga. Então, isso influenciou uma geração que falam do Criminal Scratch até hoje. Entendeu? Então, tem muitos caras que é antes de mim no hip hop e olha que eu já estou antiguinho lá na cidade. Mas tem gente que é antes de mim na cultura hip hop que sempre me lembra do Criminal Scratch. Fala que ouvia eles na rádio. Esse dia mesmo eu estava na casa do MC Negro, que ele é um dos primeiros, quase que o primeiro MC assim, de patinga. Ele falou o Criminal Scratch eu escutava ele daqui de patinga antigamente. Inclusive, muita gente fala que o Criminal Scratch foi inspiração para eles. Então, olha o peso. Criminal Scratch que atualmente é o protesto verbal. Então, eu tenho um carinho para o Karatinga pela história. Aqui, nossa arte aqui, bomba, ferve. e aqui tem pessoas bacanas. Aqui eu acho massa demais. Eu sou pesquisador e eu estou escrevendo um livro desde 2010 sobre a cultura hip hop do Vale do Aço. Então, é tanta gente que eu já fiz pesquisas que muitos falaram do Criminal Scratch. Que, inclusive, muitos não sabiam que o Criminal Scratch era protesto verbal. A não ser o MC Juninho do Borel, que é de Karatinga, moro em Patinga há muito tempo. MC Negro, que é de Patinga, lá na Grota do Panorama. Então, é assim, e várias pessoas que ainda acompanham ele sabem, mas muitos que conheci o Criminal Scratch não sabiam que ele era protesto verbal. E eu fui buscando informações e aos poucos eu estou montando meu livro. Inclusive, eu não tenho pressa de acabar ele. Esse livro, eu acho que vou lançar daqui mais uns 15 anos. É porque é tanta coisa, sabe? Ou eu faço que nem volumes, volume 1, volume 2, e cada vez mais eu descubro tanta coisa. Eu já tenho capa dele, eu já tenho muita coisa. Mas eu estou demorando porque eu tenho medo de esquecer uma história que cada vez que eu passo eu conheço pessoas. Esse dia mesmo, eu reformo, no caso, o laboratório. Então, a mulher lá fazendo cursos lá de técnica, de iluminação, não sei o quê, a mulher ficou sabendo que eu danço, falou que já ganhou um troféu de dança de rua. Na época dela, a mulher tem 67 anos e ela me mostrou o troféu. Então, eu já tenho esse pensamento desde muito tempo. Então, eu estou tendo muita cautela para lançar esse livro. Porque, assim, eu quero incluir muita gente. Eu sei que vai ser impossível, mas eu estou tendo muita cautela. Eu fiquei curiosa sobre as histórias do livro. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho dele, siga o perfil no Instagram, arroba b.boyluizinho. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. E aí